Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou falar dessa moeda Moeda de 5 centavos 2015 Essa moeda é de metal, né? E na outra face ela tem um tiradentes Essa moeda ainda circula, porém Muita gente não sabe que ela tem essa peculiaridade de reverso invertido Já falei em outros vídeos, né? Que é a reverso invertido Reverso invertido são as moedas que é mais valorizada, né? Que é o reverso invertido E tem a reverso horizontal também Tem o seu valor também, né? Então pouca gente sabe, pessoal E é simples fazer o teste, é fácil O que é reverso invertido E o que é reverso horizontal Mas eu vou falar só do reverso invertido Reverso invertido, pessoal, ó Coloca a moeda assim, ó Dá um giro, ó Se ela vier com a face de tiradentes daqui Normal, assim, ó Ela é normal Se quando vocês virar ela Virou assim e a face Vier de ponta cabeça É reverso invertido Essa aqui é 2015 É uma moeda nova, né? Ela vale 100 reais Reverso invertido A pergunta, ah, mas onde que eu vendo? Pessoal, o melhor lugar pra vender é o Mercado Livre Ou para colecionadores na própria cidade de vocês, né? Com certeza tem Tá marcando aqui no catálogo que vale 100 reais E eu já vi no Mercado Livre também Essa moeda pra vender não só essa Como outras também Mas o catálogo é uma referência Tiragem dela também É... Nesse catálogo aqui Como não é atualizado, pessoal Eu não tenho o valor de tiragem aqui Pra formar pra vocês ainda, ok? Nesse catálogo ele é Atualizado de 2 em 2 anos, né? Então esse ano vai sair o catálogo novo Né? Mas já tem aqui Nesse catálogo aqui O valor De reverso invertido Que é 100 reais Né? Tá aqui, ó Reverso invertido 2015 A 2014 saiu Olha lá, pessoal Perto de 51 milhões De cópia 2014, né? 2015 não tá marcado Ó Tem sites aí que falam, né? Mas eu Eu boto fé nesse catálogo aqui, né? Aí, ó 100 reais Reverso invertido Isso é Flor de cunho, né? 50 reais Soberbo e MBC Que é uma moeda bem Gasta, né? Que é esse valor De 25 reais Então, pessoal Tá aí, ó 5 centavos É de metal, né? De cobre E aqui E aqui estão Todos os valores De cunhagem De 98 Até o dia de hoje E os valores Que valem Essa moeda Do outro lado Mas hoje Eu vou falar Só dos 5 centavos, né? Então tá aí, pessoal Mais uma dica aí Quem tiver em casa Faça o teste Né? Se tiver essa moeda É muito mais fácil Vender, né? De reverso invertido Qualquer colecionador Compra essa moeda Peça de coleção, né? Bem difícil Por isso que é esse valor aí Saiu nesse meio De milhões de cópias aí Saíram Reverso invertido Ok, pessoal? Pessoal, se inscreva no canal Clica no sininho Né? Dê um like aí Ajuda o canal a crescer Compartilhe o vídeo E obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu!